A torcida dá presente O estraide tem capacidade para 35 mil pessoas Protege, domina Dá um chutão para o ataque, o torcedor não gosta Falta Deu, foi a última Interpretei certo, policial É isso aí Com a trave Nossa, por um triste, a bola não passou Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo, a partir de agora Para você Tentou o passe mais à frente Aí tentou o passe mais à frente Recebeu, botou na frente Falta E vai ser punido com o cartão amarelo Entrada violenta Ele bateu para o gol Que golaço Que golaço Gol Aguente Gol Não há mais tempo A pita Não há mais tempo Obrigado.